Tchau Flávio, que você seja muito, mas muito feliz e que você encontre cada vez mais. Entrou e vai sair com a sua divinidade, receba o que Deus te deu. Que saudade de vocês. Ai meu Deus do céu. Cadê minha piqueira? Nossa Geraldo. Essa ama de verdade, essa é uma guerreira. Quatro meses sem ver né Geraldo. Olha aqui. E é isso velho, dá uma olhada pra ele. Tá lindo. Ele já é lindo. Amei. Papai tá bonito? Sim. Tá diferente? Eu vou levar o pai embora. Não. Não limpa. Olha aí. Sibeli, o que você nota de diferente nele? Tá muito magro. Tá com semblante de paz, de vitória e que realmente mudou mesmo. Olha os dentes dela, Flávio. Tô vendo, tá lindo. É, o dente também eu tô vendo. Colocamos, colocamos os dentes. Colocamos não né? O mesmo dentista cuidou dela. Enquanto tu tava aí, cuidou dos dentes dela. Que bom. Geraldo, eu falei que eu não ia chorar né cara? Porque assim, é o tempo de cantar o hino da vitória, realmente. E quando Deus me deu essa oportunidade, eu falei que eu não ia jogar fora. Que não ia desperdiçar. E hoje, assim, eu posso ter minha família. Eu sei que tô no finalzinho tratamento ainda. Mas eu vou continuar firme e acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a vida dos meus familiares e sobre a minha vida. Tá achando por quê, meu amor? Muito feliz. Sou doente. Saudade, saudade né? Pai tá diferente né? Tá diferente. Gostou? Papai tá bonito ou tá feio? Bonito. Eu acho que ele tá feio. Papai tá feio. Não tá não? Bonito? Eu quero chamar aqui. Cadê meu capitão? Faz favor. Cadê? Por favor. Chama ele pra nós aí, por favor. Porque é o seguinte. Bonito ver isso né? É muito bonito ver isso. Imagina. Imagina. Só que agora... Alexandre. Vem cá. Tem uma notícia pra te dar. E quem te dá, eu não tenho autoridade pra isso. Quem vai te dar essa notícia é o Alexandre Castanheira. Fala, Castanheira. Olha, meu irmão. Vendo essa situação linda, que família linda. Tá? Você tá de alta. Terminou o seu tratamento. Tá? A partir de agora, tá na sua mão. Só depende de você. Essas crianças, né? A esposa, tá aí com o coração aberto, tá? Pra mostrar... Pra que você possa mostrar o quanto você é homem e o quanto você é guerreiro. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Na verdade, eu que tenho que agradecer, né, Alexandre? Tem que agradecer nada. Por todo, cara. Eu que agradeço por poder participar da sua história. Tá? O aprendizado que você acabou me passando, né? De acreditar realmente em mim. E assim, eu não sei como te agradecer. Eu sei que eu vou fazer pelos outros aquilo que você fez por mim. De poder ajudar, de poder estender a mão. E eu só tenho que te agradecer por tudo, cara. Por tudo. Eu aprendi muito. Eu posso manter aquilo de melhor que eu tenho. Eu aprendi muito com você. Eu tenho certeza disso. Então é isso, tá? De alta. Não era só fevereiro? Era pegadinha! Era pegadinha! Pegadinha no Geraldo! Então, não tem nada de fevereiro, não. É hoje alta. Obrigado, Geraldo. Obrigado, 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 obrigado.